Novo diretor de futebol do Botafogo, Pedro Martins concedeu entrevista à TV do clube nesta quinta-feira, antes da apresentação oficial de Matheus Martins. O dirigente elogiou o elenco alvinegro e revelou qual o perfil de jogadores que o glorioso busca. Eu vejo o elenco do Botafogo como um dos principais do Brasil. É óbvio que é um elenco que vem passando por transformações, né? Eu sempre gosto de olhar as janelas de transferência, né? Quantos jogadores você teve que contratar na janela de transferência para você chegar no elenco que você tem hoje? E é óbvio que o Botafogo está construindo esse elenco, né? Mas eu já vejo você analisar individualmente, é um elenco muito bom. Infelizmente tivemos algumas baixas com lesões, mas as chegadas são chegadas importantes. Vejo o clube com vontade de analisar as lacunas existentes e buscar as peças que ainda precisam para a gente manter o nosso nível. E é um clube que tem total competência para chegar em todas as competições que a gente está disputando. Isso é fato, né? Vai depender muito da gente também, do trabalho que a gente vai fazer dentro do CT, para conseguir atingir esses objetivos. Mas não vai ser por falta de talento ou de competência que a gente não vai chegar lá. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. Controlariai! Controlariai!